Márcio Blitz que lançou Sabe por que você é assim? Indecisa, uma soltada Enxinga e briga o que quer de mim Me manda embora e me pede pra voltar Ele é bipolar, tenta fazer o que eu quero contigo Ela é bipolar, passa na mente da louca, não dá pra explicar Uma hora quer carinho, outra hora ela quer papo E dá pé de beijinho, depois quer vida sentada Esse é o Thiago Silva, o monstro do momento E dá pé de beijinho, depois deixa eu passar A-A-A-A... Tchau, tchau. Tchau, tchau.